Campeonato Brasileiro, o Atlético volta a campo em casa contra o Cuiabá e o técnico Felipão faz alguns ajustes no time, alguns desfalques de atletas suspensos e mudanças por opção do treinador. Quer saber a provável escalação Cateuá do jogo? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação Cateuá pra vocês, sabadão de muito frio e de muito trabalho no CT do Caju pra um Atlético concentrado pra encarar a equipe do Cuiabá. Antes da gente falar desse time do Felipão, deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal, tem muita informação do Furacão e tem Libertadores pela frente também, hein? Mas até o dia 29 de outubro é Campeonato Brasileiro na Parada e um Atlético que volta a campo contra o Cuiabá neste domingo 7 da noite na Arena da Baixada. E anotem aí, Atlético com alterações pro jogo contra o time Cuiabá, no Felipão não tem Bento no gol e Vitinho no ataque, ambos suspensos. Ao natural, Coelho lá na frente e Anderson na meta, mas aí o Felipão também mexe em mais alguns setores do time, por opção dele, por opção do treinador que quer girar um pouquinho a equipe. E a gente sabe, né? O próprio Felipão já disse, se qualquer jogador sentir qualquer tipo de situação, tem que ser poupado, tem que ser preservado. Foi assim com o Vitor Roque semana passada e agora ele tá de volta, fica à disposição do treinador e é um dos titulares desse time rubro-negro, que ó, tem alterações nas duas laterais. Orejuela e também Pedrinho devem iniciar o jogo. Felipão trabalhou assim nos últimos dias. No meio campo, ao natural, tá pedindo passagem, Terence de volta ao time, depois dos dois golaços que marcou. Só que é um detalhe importante, tá? Quem tava treinando entre os titulares era Fernandinho junto com o Alex Santana, mas o Fernandinho sentiu um pequeno desconforto, nem entre os relacionados está. E Hugo Moura vai com o Alex Santana nesse meio campo. E aí no ataque, além de Coelho, volta de Vitor Roque. Rômulo deve ganhar a condição de titular, pelo menos pra esse jogo. Pranchetinha, KTO em mãos, deixa eu mostrar pra vocês aqui o provável Atlético de Anderson Orejuela. Tiago Helena, aniversariante do sábado. Do lado dele, Pedro Henrique, na lateral esquerda, a presença de Pedrinho. Meio de campo de Hugo Moura, Alex Santana e Davi Terence. Lá na frente, Coelho, Rômulo e Vitor Roque. Escalação do Furacão pra vocês aqui no Campinho. KTO, esse deve ser o Atlético pra partida. Normal e natural o Felipão fazer um pouquinho de rodagem de elenco, até porque ele tá pensando em chegar no mais alto nível possível a final da Libertadores. Claro que depois do jogo a gente vai saber do Felipão, os motivos das escolhas dele pra essa escalação KTO aqui. Que tá no Campinho, já tá com vocês. Agora é só acessar kto.com. Tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês. Bora apostar no Furacão. E não só no Atlético. Se eu fosse vocês, eu apostava na ódio especial do final de semana. Baila, Vini Júnior, tem essa ódio sim na KTO. Vocês apostam que Vinícius Júnior vai fazer gol no Real Madrid, na verdade pelo Real Madrid, contra o Atlético de Madrid e vai dançar? Essa ódio tá lá na KTO. Eu já fiz a minha aposta e tá muito bacana a brincadeira aí. Que baile bastante Vini Júnior, racismo nunca. E a KTO fez essa ódio especial pra vocês apostarem, assim também como tá lá a aposta do jogo do Furacão pra vocês. Beleza? Bora curtir esse vídeo? Compartilhem, espalhem, sininho de alerta especial pra quando eu tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E aqui no canal sempre muita informação do Furacão. Ah! Deixa eu responder uma pergunta antes da gente encerrar esse vídeo. Que eu tenho certeza que vocês que estão aqui no canal já fizeram essa pergunta. Ou aqui pra mim, ou lá no meu famoso Twitter. E o Marlos Monique? O Marlos está relacionado pra partida? Assim também como o volante Christian. Fiquem à vontade agora pra comemorarem essas duas relações aí de jogadores. Christian recuperado da lesão no joelho e Marlos da lesão na panturrilha. Finalmente volta ao banco de reservas. Tá? Podem perguntar quanto vocês quiserem. Eu sempre vou responder vocês aqui. Valeu pela companhia de vocês. Tchau. 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 Tchau.